Boa tarde a todos. É um prazer receber aqui hoje. Agradeço muito o nosso convidado, o Marcelo Priosti, para falar sobre este tema, que é um ciclo que nós começamos já com... Esse já é o segundo do ciclo de conversações, mas nós vamos seguir agora três conversações sobre imagens expandidas. Marcelo, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. É um enorme prazer estar aqui com você. Estou muito curiosa para te ouvir, assim como aqueles que nos vão acompanhar, mesmo os que não estiverem aqui. O Marcelo é doutor em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA USP. Mestra em Design, especialista Lato Senso em Multimídia pela Universidade em Embi-Morumbi e graduada em Comunicação Social, Rádio e TV, pela Fundação Armando Alva de Spenteado Faac. É designer desde 1995 e professor universitário desde 1996. Atualmente é nosso colega, na PUC São Paulo, nos cursos de Multimeios, Design e Publicidade. Membro da SOSCINE, Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, da Associação Argentina de Estúdios sobre Cine e Audiovisual, e um dos criadores da publicação dos pós-graduandos da ECA, a revista Movimento. Durante o doutorado, desenvolveu pesquisas sobre as formas narrativas do cinema documentário latino-americano com enfoque na produção do cineasta cubano Santiago Álvarez Romano. Coordenação do Bienio 2018-19, do Seminário Temático, da SOSCINE, Audiovisual e América Latina, Estudos Historiográficos Comparados. Parece que a nossa rede hoje está um pouco instável, então a gente tem que ter aqui um pouquinho de calma e paciência. Primeiro eu estava num computador e tive que mudar porque ele estava falhando. Agora o do Marcelo parece que está com problema. Felizmente, de acordo com aquilo que a gente já conversou para o nosso diálogo hoje, conversando com o Marcelo, numa banca, ele me falou um pouco sobre o trabalho dele. E eu fiquei extremamente curiosa, documentário e realidade aumentada, eu falei, nossa, aparentemente seria um paradoxo. Mas, então, eu fiquei muito curiosa e dessa conversa é que nasceu a ideia de imagens expandidas. Então, Marcelo, quando eu falo sobre algum tema, eu gosto muito de situar no tempo e no espaço. Então, sem a gente fazer um retrospecto muito longo, mas especialmente situando a questão, não é, das artes expandidas, imagens expandidas no contexto brasileiro. Então, hoje eu fui, não é, para introduzir o tema, fui dar uma olhada outra vez naquilo que já pensei sobre isso e já escrevi sobre isso. Então, essa questão da expansão, ela foi ficando muito evidente e intensificada a partir dos anos 80. Mas, sem a gente ir muito longe, o Dadá já era uma arte expandida, imagens expandidas, pois, expandida no Dadá. Depois, também imagens expandidas em todas as artes das instalações nos anos 70. O cinema experimental, acho que sempre foi expandido, não sei se você concorda ou não comigo, mas eu considero que o cinema experimental é que ele ficou um pouco num pano de fundo por causa do grande sucesso do cinema experimental. Mas eu não vou entrar muito no tema do cinema, que é essa, é a sua especialidade, e eu não vou roubar de você. Então, antes daquele livro pioneiro que você cita no teu trabalho, do Youngblood, cinema expandido nos anos 70. Quer dizer, hoje esse tema, quer dizer, é hoje que a gente vê o pioneirismo do Youngblood. Mas antes dele, em 1970, não, em 64, Jonas Mekas escreveu um artigo sobre olho expandido. Aí, em 85, eu fui fazendo essa cronologia, não é, do tema que a gente vai discutir hoje. E, depois de 64, Jonas Mekas escreveu sobre olho expandido. Em 79, a Rosalind Krauss escreve sobre escultura no campo expandido. Então, o pessoal da arte, que trabalha com arte, cita muito esse trabalho da Rosalind Krauss. Eu estou fixando mais na questão, nesse adjetivo, mas, evidentemente, cada um desses autores que eu estou citando, eles têm características muito próprias. Depois, em meados dos anos 80, é que as cartas do jogo começaram a se embaralhar. Porque começou a computação gráfica. E a computação gráfica, ela, como diz o Manovitch, o computador é a mídia de todas as mídias. Conclusão, o computador começou a absorver as outras mídias e foi embaralhando as fronteiras do cinema, especialmente a entrada do vídeo. O vídeo entrou e ele... Porque há quem diga, e eu concordo, que o vídeo é expandido por natureza. Mas, situando no Brasil, a questão aqui dentro do Brasil, em meados dos anos 80, a computação gráfica começou a produzir um verdadeiro frisson. com as imagens que chamavam... Que nós chamávamos, na época, de imagens infográficas. E, na época, também, a gente tinha criado... Situando dentro do Brasil. A gente tinha criado a Compós. Eu fui uma das fundadoras da Compós, um grupo criou. E o primeiro grupo de estudos a que eu pertenci, e também o Fernão Ramos, o Arlindo Machado, o Júlio Plaza, esse primeiro grupo era sobre imagens. E a gente discutia muito, fascinado com essa novidade das imagens infográficas. Aí, imagens tractais, do Mandelbrot, tudo fervilhava naquela época. Nós contratamos, inclusive, Arlindo e eu, contratamos um professor que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos para a gente ter aula de computação gráfica. E ele ensinava a gente a programar. É o que eu sei de programa, é daquele curso. Ele ensinava a gente a programar. Imagine o que era o computador, na época, e a memória do computador. Então, a gente programava, punha no computador, o computador rodava a noite inteira, e a gente ia curioso para a PUC para ver que imagem que tinha aparecido. Isso é histórico, muito engraçado. Totalmente. Bom, foi nessa época que o Arlindo publicou aquele livro dele, Paradigmático, Máquinas e Imaginário, dentro desse contexto. E o Fernão Ramos publicou o resultado, artigos, o resultado dos nossos trabalhos numa revista chamada Imagem, da Unicamp. Então, lá estão trabalhos meus, lá foi quando eu comecei a desenvolver a ideia dos três paradigmas da imagem. Um trabalho bem ousado, porque pegava todas as imagens já produzidas pela humanidade, desde as imagens mais artesanais, que eu chamava de pré-fotográficas, são grandes paradigmas, daí as fotográficas, e chamei de pós-fotográficas. Bem, esse trabalho foi publicado em 97, o do Arlindo foi publicado em 93, um pouco depois de um livro também que fez história do Belu, em 1990, ele publicou aquele livro Entre Imagens. Entre Imagens. Isso. Tudo isso já preparando esse território daquilo que a gente passou a chamar de imagens expandidas. Bom, mas, mais recentemente, numa banca, por gente muito importante, inclusive lá estava o Arlindo, um dos membros da banca colocou o seguinte, era uma banca sobre fotografia de um orientando meu, excelente trabalho, e um da banca disse assim, a fotografia morreu. Eu fiquei e lembrei de um texto do Manovitch também, que dizia que a fotografia é como, ela é mutante, porque ela vai mudando, mudando, se preservando. Bom, parece um vírus mutante, que é inabalável. Aí ela vai se adaptando. Mas aquilo me chocou muito. Aí o Arlindo vira e diz assim, não, agora tudo é vídeo. Bom, eu falei, bom, e o cinema? Acabou o cinema, acabei bem. Aquilo ficou na minha cabeça. Logo depois eu fui para um congresso no México, e lá estava o Dibuá. e o Dibuá já todo eufórico com a teoria do estado imagem, o estado cinema, o cinema de exposição. E aí ele mostrou, aliás, a palestra dele durou duas horas. Terminado aquele congresso, eu voltei e falei, agora chegou a hora de eu sentar e escrever. e comecei a desenvolver essa ideia do quarto paradigma da imagem. Aliás, quando eu escrevi o terceiro, já no fim, eu já colocava a tendência da hibridação. A hibridação de todas as imagens. Quer dizer, aquelas fronteiras bem delimitadas com o hibridismo, elas estavam se tornando muito porosas. Bom, aí veio, comecei a trabalhar o quarto paradigma da imagem, fotografia expandida, cine expandido. Aliás, foi publicado um livro na Inglaterra, maravilhoso, maravilhoso, cinema expandido. mas esse livro já era de 2016. Então, não, acho que 2014. Então, daí para frente, comecei a trabalhar com literatura expandida, trabalhei muito com os artigos do lá no teu colega da FAAP, não é o não, como é que é mesmo? Ah, foi orientando o Guarindo, fugiu o nome dele agora, desculpe. E daí literatura expandida e até cheguei a propor uma orientanda a questão da, quando ela fez uma tese sobre Lenora de Barros, lembrei o nome, Rubens Fernandes. Rubens Fernandes. escreveu vários artigos, ele que tomou a frente no ex-tema no campo da fotografia no Brasil. Aí, então, cheguei a propor para uma tese sobre Lenora de Barros o nome Poesia Expandida, que hoje é utilizado pela própria Lenora. Daí, a gente vendo retrospectivamente poesia visual, poesia concreta, já era poesia expandida. Porque o presente nos dá uma outra visão do passado e foi isso que eu tentei colocar aqui para situar o tema, mas eu costumo dizer que eu sou extremamente teórica e eu não faço. Debe o manual. imagino que eu estou sofrendo agora com esse ensino remoto e essas gravações, não é? Põe lá o link, o link não pega, copiou o link, enfim. Bom, isso são coisas para quem faz. Então, eu preciso muito do retorno do real, que eu recebo dos colegas e das pessoas que fazem. Então, esse é um dos motivos, além da enorme curiosidade pelo seu trabalho, que eu te pedi para estar aqui falando conosco. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira e como sua produção teórica e prática foi conduzindo ao ponto que se encontra hoje. Palavra, Márcio. Ok, Lúcio, bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Essa janela que o TID abre é, eu acho, importante, fundamental, quer dizer, nós estamos com limitações de deslocamento, mas não estamos com limitações do pensamento. Então, ter a oportunidade de fazer essas trocas, esse bate-papo, para mim, é muito gratificante. E contigo ainda é algo muito especial. Bom, você leu aí o meu currículo no comecinho, eu tenho um currículo já hibridizado dentro dessa área de comunicação, artes e tal, eu já estou meio nessa relação. Na verdade, é uma inquietação que eu tenho em trabalhar com essas coisas desde o começo. talvez por coincidência, em toda a minha base de formação, você contou um pouco esses episódios da computação gráfica e tal, a minha base de formação está ligada inexoravelmente ao desenvolvimento do mundo digital. Não tem jeito, veio junto, veio junto. E aí, eu naturalmente fui fazendo essas pontes. Então, para mim, essas inter-relações, elas são de um trânsito quase que natural, são fluídas, elas não são forçadas. O meu pensamento acontece de forma muito tranquila. E até é curioso que você citou, o Rubens Fernandes foi meu professor na FAAP, o Fernão Ramos foi meu professor na Unicamp, tive o prazer de ter contato com o Júlio e conheci o Arlindo depois só, não foi meu professor Arlindo, mas fez parte da minha bibliografia, da minha formação. Então, muito interessante a gente perceber como existe esse trânsito e como existe essa rede em torno dessas temáticas, em torno desses assuntos. Você falando aqui, eu fui pensando nas relações. Eu me interessei pelo documentário em particular. O documentário que foi a minha pesquisa no doutorado, porque eu tinha o documentário com um recorte muito específico, é um documentário dentro de uma questão latino-americana, no recorte cubano, da Revolução Cubana. Eu queria entender como é que o documentário ajudou a formar aquele ideário revolucionário, na virada dos anos 50 para os anos 60. Estudei um cineasta importante lá, que é o Santiago Alvarez, e aí eu fui nessa direção. Mas, no fundo, a minha inquietação em relação ao documentário, e aí eu vou fazer essa ponte com a imagem expandida, particularmente com o cinema expandido, mas o meu interesse do documentário era porque existe uma leitura meio de senso comum de que o documentário é uma espécie de janela para as coisas, como se fosse uma espécie de um veículo translúcido para mostrar outras coisas. e a cinema sempre me incomodou um pouco, porque eu gosto muito do documentário que olha para si mesmo, do documentário que trabalha com uma opacidade, que se reconhece como forma. E aí eu fui investigar isso e estudar um pouco isso. E aí eu passei por essa trajetória dentro desse contexto latino-americano, que é uma coisa que eu gosto bastante, e fui estudar como o cinema lida com essas formas e fui caindo essa relação entre cinema e tecnologia, cinema e computador. E eu caí no livro do Gene Youngblood, o Expanded Cinema, um livro de 1970. Naquele livro ele anuncia uma relação que se para as pessoas hoje talvez não seja muito óbvia, na época era absolutamente inusitada, que era fazer uma relação entre o cinema e o computador. Só a gente pensar o que era o computador em 1970. Então ele faz uma série de raciocínios, de reflexões sobre o potencial que essas duas máquinas teriam, no momento em que elas fossem acopladas dentro do mesmo sistema. Ele chega a propor uma espécie de cinema cibernético e eu achei aquilo muito interessante. e aí eu vou no meu recorte. Eu falei, bom, e o documentário? Como é que isso poderia ser pensado? Porque o documentário a gente tem aqueles eixos de formação da ideia do documentário e um deles parte da ideia de que o documentário é algo realizado a partir de uma câmera que filma o mundo. Puxa, mas aí a gente está falando de um sistema cuja câmera está dentro do próprio aparelho, ou seja, a imagem se constitui dentro da própria máquina. Daria para se pensar em documentário dessa maneira? E aí eu comecei a ir atrás e ver algumas coisas e tal, e aí eu descobri os games. E aí também é legal a gente rememorar e também aproveitar para fazer uma breve homenagem aqui. foi em uma das palestras do Arlindo lá no curso da PUC, no curso Multimeios, que o Arlindo anunciou, explicou, apresentou a ideia dos machinimas, ou machinimas, que são esses filmes feitos a partir de games. E aí eu comecei a investigar se o documentário estava se apropriando dessa forma e eu descobri que sim. E aí eu comecei a perceber que existiam documentários que estavam usando a imagem do game. só que esses documentários eles não estavam falando sobre games. Eles estavam falando sobre uma série de outros aspectos. Eles estavam observando o game como se o game fosse uma espécie de usina geradora de imagens. E essas imagens elas são relacionadas intimamente, elas são conectadas, elas têm uma conexão estreita com a nossa contemporaneidade. Então eu comecei a investigar isso e levantei alguns filmes que estão trabalhando desse jeito. E aí eu fui indo, fui indo e tal. Eventualmente algumas disciplinas do curso, principalmente no curso de multimeios eu trago essa discussão, a gente consegue colocar, os alunos inclusive conseguem produzir algumas coisas sobre isso e tal. Porque aí tem um outro ponto importante, a gente começa a ter a revisão na ideia de autoria, porque o autor desses filmes ele pode trabalhar com imagens que ele não filmou e com imagens, quer dizer, não é que ele não filmou, no fundo ele filmou, só que ele filmou dentro de um sistema virtual. Esses games que são usados são games do tipo open world, são games que você tem um mundo aberto em que você posiciona a câmera onde você quiser. no momento que isso é feito, você abre a possibilidade de o sujeito construir narrativas, construir experiências e tal, a partir de uma imagem gerada dentro da máquina, dentro do jogo. Então, comecei a ideia, levantei alguns filmes e tal, e fui indo nessa direção. Então, eu acho que a gente pode pensar a ideia da imagem expandida puxando lá no conceito do cinema expandido do Youngblood, que ele imaginava, inclusive ele cita num trecho do livro, ele cita computadores que, até uma experiência que eles fazem, computadores que constroem a câmera virtual, e aí eu começo a me interessar por isso também, se você tem um cinema virtual, então você tem uma câmera virtual, e essa câmera atua construindo experiências para o espectador. E aí tem toda uma teoria sobre o enquadramento, a teoria do cinema. e aí a gente tem agora uma revisão nessa teoria sobre o enquadramento, porque o enquadramento passa a ser construído pelo sujeito que interage no momento em que ele está assistindo. Tem filmes no YouTube que a gente pode ver com essa situação. O sujeito ao assistir ele se transforma também em uma espécie de coautor, porque ao refazer o enquadramento ele refaz a experiência, ele cria novas tensões, até no artigo que eu publiquei no livro sobre a estética dos games recentemente, eu falo um pouco sobre isso, você cria uma nova tensão, porque você cria uma tensão com o próprio, ou seja, o espectador começa a tensionar a autoria com o sujeito que realizou aquelas imagens, porque eu refaço o enquadramento do jeito que eu quero, do jeito que eu, quando eu assisto, eu quero. Então é muito interessante, um campo que eu tenho adentrado aí nos últimos tempos e cada vez tem coisa nova, basta a gente dar uma vasculhada aí que cada vez tem novas, e faz a gente reavaliar uma série de coisas também, em relação ao que é documentário, em relação essa coisa da imagem técnica, né? Pouco antes de a gente começar a nossa conversa, eu estava vendo uns vídeos sobre o lançamento do novo software, aquele Flight Simulator, que é um software de simulação de voo, super conhecido e tal, e é impressionante as coisas que tem ali. Aí eu já fico pensando, aquilo sendo apropriado para o sujeito criar filmes, eu não fico assistindo aquilo, imaginando o game, eu fico pensando aquilo como uma usina, aquilo é uma usina de imagens, imagens aéreas da grande parte das cidades do mundo, baseado no mapeamento mesmo que foi feito, dessas cidades, então é muito interessante a gente pensar no quanto que isso pode gerar de material, né? Sem juízo de valor, porque a gente poderia pensar também, né? Nas questões complicadas que vêm aí, né? Principalmente para as pessoas que têm uma concepção do documentário ainda como uma espécie de janela, de janela transparente para as coisas e tal, e aí a gente vai ver que na verdade tudo é muito ligado a partir de um outro processo, né? Então, é isso que me intrigou, quando eu conversei com você e essa questão, o documentário tem uma espécie de mística, é a própria realidade, como se não houvesse a mediação daquele que está por trás da câmera e a mediação da câmera. Total. Nós não enxergamos o mundo visível como a câmera enxerga, mas o que foi muito interessante no que você colocou, esse deslocamento da autoria, que não é por acaso que os games atraem tantos jovens, e agora essa possibilidade, não é, da criação passar para a mão de pessoas que, inclusive, os equipamentos, eles estão se tornando tão sofisticados que o tempo de aprendizado também diminui. Então, eu trouxe aqui uma frase do Flusser, eu acho que o Flusser é um grande desmistificador, né? Ele diz, não é, a respeito da imagem técnica, especificamente sobre a fotografia, e daí quando ele entra e já prenuncia aquilo que nós estamos vivendo com o mundo digital, que, aliás, é um mundo que se transforma numa tal aceleração, tudo isso que você está falando para mim, por exemplo, é uma enorme novidade, então, a gente não dá conta, dentro da própria área, de acompanhar tudo aquilo que está acontecendo, mas ele diz assim, eu peguei essa frase, parece, pois, à primeira vista, que programar modelos de vivência e gesto calculador, ele está falando do computador, ele morreu em 91, a web explodiu de 95, 97 para frente, mas ele tinha aquele espírito visionário, o gesto calculador frio, distante, na realidade, é ele gesto dramático, é um gesto dramático, de luta entre a vivência concreta do programador e a automaticidade fria e calculadora do aparelho, as imagens sintéticas são mais dramáticas que toda a arte do passado, eu adoro quando ele coloca essas questões assim, de uma maneira tão afiada que desmistifica essa ideia que muita gente adepta a ela, parece que não lê a gangorra em que o Flusser coloca as coisas, a pessoa que está lidando e criando com o computador hoje, ele não é um mero funcionário, ele, quer dizer, o espírito lúdico hoje é muito despertado, bom, mas o que eu quero, o que eu quero colocar para você a partir dessa citação, eu acho que ela nos leva a desmistificar a crença de que seria muito ousado propor tecnologia de imagem de ponta para o documentário, esse que é considerado o reduto do grau zero da referencialidade, e que sempre viveu de uma espécie de ocultamento das mediações, eu queria muito que você que pratica esse trabalho falasse sobre isso, porque quem faz sabe e sente. sim, sim, é, eu tenho uma vivência prática na área de design, na área do vídeo também, eu trabalhei com produção de vídeo, você comentou um pouco no início hoje sobre esse universo do vídeo, eu peguei bem essa fase, aquela coisa em que as pessoas todas queriam ser videomakers, a ideia do videomaker, lembra uma palavra, videomaker era o lugar que estava então eu peguei essa parte, aí depois eu fui para a área do design mesmo, e no design a gente tem uma, obviamente, uma relação operacional com essa coisa toda, e essa frase é uma frase que eu coloquei num artigo que está publicado na revista Rumores da USPLA, e esse, e é uma frase que eu coloco em contraponto a uma outra frase de um outro sujeito importante, que é o Baudillard, porque o Baudillard fazia, eu peguei muito aquela fase, né, Lúcia, você está do lado dos apocalípticos ou dos integrados, eu peguei muito aquele universo de discussão, né, então é um tipo de pensamento que vem sempre à minha cabeça, e o Baudillard já dizia o contrário, o Baudillard vai dizer, até que a citação aqui, o Baudillard vai dizer o seguinte, quer ver, o Baudillard faz uma visão mais, quer ver, textos, imagens, filmes, discursos, programas saídos do computador são produtos maquínicos, com as devidas características, artificialmente expandidos, levantados pela máquina, filmes repletos de efeitos especiais, textos carregados de partes supérfluas, de redundâncias devidas à vontade maligna da máquina, de funcionar a qualquer preço, é a sua paixão, e a fascinação do operador por essa possibilidade infinita de funcionamento. Então, o Baudillard já coloca o sujeito submetido à máquina, né, então eu coloquei a do Flússia para fazer esse contraponto, porque no fundo, isso é muito das coisas que eu acabo trabalhando, elas nascem do meu ambiente do dia a dia de aula. Esse tipo de questão, o nível que pareça, eu lido com, né, você também, a gente lida com o pessoal aí na faixa dos 20 anos, aí, e que ainda tem algumas dúvidas e algumas suspeitas sobre essas relações. E, muitas vezes, eles trazem essa coisa, mas usar o computador é desumanizar o homem, né, a ideia da máquina que supera o humano, são raciocínios, assim, que são, muitas vezes, são ditados pela ficção científica, né, naquela forma mais simplista. É. caiu. Enquanto não volta, vou comentar um pouquinho o que o Marcelo estava colocando. De um lado, de um lado, eu falando para que quem estiver, eu vou falando para quem estiver ouvindo não fique sem aquilo que está esperando, que são nossas palavras. Essa lembrança dele do Bodilar foi muito interessante, porque o Bodilar leva as últimas consequências. Quer dizer, a máquina está aí, ela tem um domínio sobre a criação, porque ela é uma prótese, sem dúvida nenhuma, desde a fotografia, são próteses que são mediadoras entre o agente criador e aquilo que ele pretende criar por meio da máquina. Então, o Bodilar levou as últimas consequências. Voltei, voltei aqui, Luizão. Eu estou aqui falando, comentando o que você colocou. Ótimo, 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 perfeito. Porque esse tipo de conta eu trago para a discussão em aula. Você não tem muita discussão de aula, e aí eu começo a pensar o que dá para se produzir a partir de aí. E a gente sabe que qualquer experiência que você tenha diante de uma máquina, uma máquina digital, é uma experiência de enfrentamento mesmo. Como nós estamos tendo agora, inclusive, nessa nossa conversa. Nós estamos enfrentando aqui, nos colocando, um sistema que é instável, como a gente pode perceber, de vez em quando vai, volta e tal. Então, eu acho que esse enfrentamento é digno de louvor. Então, eu acho muito importante a gente pensar assim, para poder criar. E no fundo, a gente está falando de criação também. E aí, no mundo do documentário, a gente começa a ter essa possibilidade. No momento que a pessoa rompe esse senso comum e começa a pensar no documentário como uma forma narrativa, uma forma expressiva que carrega elementos do momento realizado, então, a realização do documentário implica automaticamente uma conexão com o tempo presente. E essa conexão com o tempo presente significa você fazer uso de tudo aquilo que circunda aquela realidade onde você está inserida. E as imagens sintéticas, as imagens dos games, no caso, elas são isso hoje. Elas são isso. Tanto do ponto de vista mais técnico, que a gente poderia avaliar e pensar na composição da imagem, pixels e coisas assim, até do ponto de vista mais conceitual, em que a gente pensa uma realidade fluida, em que os valores estão sendo trocados o tempo inteiro, que hoje se discute tanto, você também tem essa discussão sobre a coisa das fake news, desse mundo em que as coisas estão em um terreno tão instável. E o mundo dos games trabalha com essa premissa, na sua construção e na maneira que a gente interage com ele, quando você vai jogar, quando você vai ver alguma coisa assim. Tem uma experiência que eu gosto muito que se faz nos games e que o documentário acaba incorporando, que é justamente essa experiência da câmera. No mundo dos games, a câmera, essa câmera móvel, essa câmera que te permite fazer olhares, olhares não é nem 360 graus, são olhares em 720 graus, você olha para os lados, você olha para todos os ângulos possíveis. No mundo dos games, elas têm uma função dramática, elas têm uma questão de sobrevivência. Você ali, como personagem, avatar, você ali naquela configuração, você usa desse recurso para sobreviver dentro de um game, porque vai ter um inimigo que vai atacá-lo, você vai ser destruído, você vai ser aniquilado e tal. Esse raciocínio funciona também para o campo do documentário, quando você usa esse recurso para poder investigar a imagem e, de certa forma, para se localizar dentro daquele universo que lhe é apresentado. Eu estou te falando isso e estou pensando num filme em particular. Se alguém depois quiser assistir, ele está no YouTube, é o Rio de Lama, é um curta-metragem do Tadeu Jungle de 2016, que foi feito usando esse recurso. É um documentário feito lá naquele desastre de Mariana, antes do desastre de Brumadinho ou de Mariana. Foi feito lá com essa câmera, essa câmera imersiva, é um curta-metragem, não me lembro agora o tempo exato, acho que 15 minutos ou talvez até um pouco menos. E aí é muito interessante, porque ele se baseia nos... Ele tem uma narrativa, o próprio Tadeu Jungle faz a narrativa, mas aí ele começa a colher relatos das pessoas vítimas daquela tragédia. E aí, essa câmera imersiva ela te permite adentrar naquele ambiente e observar o tamanho do estrago. E aí tem um ponto muito interessante, que aí quebra com aquela questão do enquadramento, aquelas convenções do enquadramento, porque você pode assistir aquilo, enquanto você escuta um personagem falando, você pode posicionar a câmera na direção do personagem, daquilo que ele está dizendo, o sujeito que foi vítima daquela coisa toda, normalmente perdeu a casa, sofreu assim, uma situação terrível, pela lama, que ele invadiu. E... Ah, é o Rio de Lama, isso mesmo, está aí online. Obrigado. E você pode... Ou você pode se deslocar e contemplar outros aspectos da cena que não estão nem sendo narrados pelo personagem. Então, é muito interessante, você pode ter uma cena que são... Tem uma pessoa, uma moça, contando sobre a destruição na casa dela e tal, e você pode movimentar a câmera e ver os detalhes de destruição da casa. Mas eu faço isso, mas outra pessoa pode fazer um outro tipo de enquadramento. Então, essa relativização do enquadramento, ela é também uma espécie de investigação por parte do sujeito que vê aquele material pronto. Eu acho muito interessante a gente usar esse recurso nesse sentido, de você jogar o espectador também na condição do sujeito que investiga a imagem, investiga aquilo. Então, pegando um pouco esse gancho aí da coisa do fluxo, eu já aproveitei e já entrei nessa direção. Quer dizer, você consegue contar, então, uma tragédia humana, você consegue compartilhar isso com o público, o documentário tem essa característica desde as suas origens, de trazer aquilo que nos é alheio, de trazer aquilo que nos é distante, daquilo que não pertence ao nosso universo. Isso pode ser do ponto de vista físico, distâncias geográficas e tal, ou pode ser do ponto de vista social. Inclusive, tem um outro filme do Tadeu de Angle que fala sobre uma ocupação no centro de São Paulo, num prédio muito grande que as pessoas moram lá, e também tem essa dimensão investigativa. Então, eu acho muito interessante quando a gente está usando todo esse aparato tecnológico para produzir algo que, no fundo, é muito humano, muito humano. A gente, né, curvas, faz curvas, faz curvas, e a gente vai voltar sempre para as questões humanas, a gente não consegue escapar delas, por mais que, às vezes, algumas pessoas achem que isso pode vir a acontecer. Tem duas coisas que eu gostaria de comentar. Em primeiro lugar, que é essa possibilidade de transformação e mobilidade do enquadramento é uma espécie de libertação do aprisionamento do enquadramento que a câmera sempre viveu. É maravilhoso isso. O enquadramento parece que se torna líquido. Ele é líquido, ele desliza. Maravilhoso. Eu vou ver. Eu vou ver esses documentários. A outra coisa que eu gostaria de tocar, que é uma tecla na qual eu bato muito, esse preconceito com tecnologia. Achando que a tecnologia é forasteira, o ser humano é uma coisa, o humano é algo, a tecnologia é outra. O ser humano é tecnológico desde sempre. Então, o que nós estamos vivendo agora é um processo de transformação e de sofisticação cada vez maior. Mas agora eu queria te colocar mais uma questão. Opa! Você falou muito dos games. Sim. E aqui me parece haver também um paradoxo. qual pode ser a relação dos games, que é o universo ficcional levado ao paroxismo, com o outro extremo narrativo, que é o documentário? Como é que você cruza aí e me livra dessa ideia paroxística? Eu acho que passa por dois movimentos. Acho que o primeiro deles é entender que o videogame é talvez a melhor representação do nosso mundo contemporâneo. Não estou dizendo que o nosso mundo se transformou num game, mas que as formas do game, o universo do game, as temáticas do game, as tensões dentro de um game, seja ele qual for, seja ele qual for, elas estão muito em sintonia com o nosso mundo. Então, quando você vai trabalhar com um tipo de cinema que tenta, de alguma maneira, absorver aspectos do nosso mundo, acho que os games se transformam quase numa obviedade nesse sentido. Tem exemplos curiosos para contar sobre isso. Tem um que está no artigo também, que tem um filme francês chamado French Democracy. É um filme de 2005. Não sei se ele está online, se faltou a minha lembrança de pesquisá-lo, mas é muito interessante, porque em 2005 houve uma coisa muito terrível na França e em Paris, que eram dois jovens negros. Eles foram fugir de uma abordagem policial, que ficam com medo, eram imigrantes e tal, e eles se esconderam dentro de uma estação elétrica, de uma espécie de uma base de energia elétrica e tal, de alta tensão, e eles foram eletrocutados. Os dois morreram. Isso em 2005. Na França, se começou a falar sobre esse caso e tal, só que a imprensa francesa deu um tratamento muito indiferente àquilo, colocando muito mais a questão como um mero acidente do que propriamente o fato daqueles meninos estarem fugindo por medo. Um rapaz, na época, um chinês que morava na França, na época, ele fez um pequeno filme para contar o que seria a versão verdadeira da história ou a outra versão que a mídia não contava. E ele faz um filme usando um game. É um game, esses games de realidade, é o The Sims, que é bem famoso também, que os personagens interagem. E ele faz um filme com The Sims. É um filme curtinho, usando ainda... É uma versão antiga, 2005, então você não tem toda uma sofisticação gráfica ali e tal, mas ele conta muito bem. Até curioso, porque esse rapaz, esse chinês que faz o filme, ele não tinha microfone, então ele faz toda a fala dos personagens com legendas, porque ele não tinha microfone para poder gravar as vozes. E esse filme causa uma grande repercussão, esse filme é assistido pelas pessoas e ele traz um outro ponto de vista. Então, isso faz a gente pensar um pouco no papel do game como uma espécie de veículo, de forma de a gente pensar e repensar as coisas. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. E do outro lado, a gente pensar no documentário também, numa visão, se a gente está falando de imagem expandida aqui, a gente tem que pensar nesse documentário mais expandido também, porque a gente sabe, ao longo da história do documentário, a gente já tem experiências que acomodam muito bem as subjetividades, acomodam muito bem as experiências mais plásticas, as experiências sensoriais, experiências não só objetivas. É que muita gente, Lúcia, faz uma relação, às vezes, um pouco estreita entre o documentário e aquilo que o jornalismo faz como documentário, que o jornalismo usa muito naquele modelo de reportagem. Muita gente acredita que aquele é o formato e aquele formato está resolvido. E os outros formatos, as outras formas, elas acabam não aparecendo com tanta força, não tem tanta visibilidade como tem esse tipo de documentário que aparece nas TVs, nas TVs a cabo e tudo mais. Mas eu acho que é essa a ideia, a gente ampliar dos dois lados, entender o papel dos games no contemporâneo e pensar no documentário como uma forma expandida que acomoda muito bem essas coisas. É, então, a minha curiosidade foi despertada justamente porque parece ser o último reduto, onde a imagem expandida não caberia, porque ela tem que ser uma imagem fiel, fiel à realidade. Bom, isso é uma ilusão. Então, mas você me falou que você está trabalhando com documentário e realidade aumentada. queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma pesquisa que tenta pensar um pouco nessa câmera, nessa coisa da realidade aumentada. Na verdade, é o seguinte, é um tipo de documentário que vai aceitar a intervenção. É o documentário que trabalha num princípio de não transparência, mas de opacidade, né? Que isso já é feito há muitos e muitos anos, né? Mas eu estou pensando um pouco como isso pode ser feito usando essas tecnologias que estão disponíveis agora, né? Ou seja, um documentário que constrói a sua imagem... Então, você tem o momento da tomada, né? Você tem a circunstância da tomada da câmera, uma câmera filma algo, só que no momento que ela filma algo, esse algo já passa a sofrer algum tipo de intervenção de um certo complexo digital que estaria por trás dela. Então, dá para a gente pensar nisso, porque no fundo o que interessa sempre, né, Lucia, é o resultado, né? Quer dizer, os procedimentos, eles fazem sentido no momento que você queira chegar a um determinado resultado. Claro. E o documentário é muito fantástico nessa maneira que eu estou colocando, porque ele tem muitas... e ele pode trabalhar com materiais muito inusitados. Eu estou falando isso para você e eu estou lembrando de um filme do Carlos Nader, que é A Paixão do J.L., que é um filme interessantíssimo. O Carlos Nader faz um filme... É A Paixão do J.L., é isso mesmo. É um filme de 2015. O que o Carlos Nader faz? Ele tem acesso às fitas, fitas cassete, que o Leonilson, o artista plástico Leonilson, tinha guardadas, fitas que o Leonilson fez em uma espécie de um diário. O Leonilson foi um artista plástico que morreu muito jovem, morreu de AIDS, né, muito jovem, na época que a AIDS fazia aquele estrago terrível, né? E aí o Nader pega essas fitas e vai fazer um filme sobre essas fitas. Só que aí tem um detalhe muito interessante, né? Ele só tem o áudio. E são umas falas do Leonilson. É o Leonilson meio dormente, é o Leonilson que acordava de madrugada, ligava o gravador, começava a falar. E aí é uma coisa muito interessante, né? Porque o documentário consegue ser construído só com essas falas. Mas a imagem, ela subsiste a partir dessas falas. Que imagem que são essas? Essas imagens são fragmentos, são imagens de sonho. É uma coisa que o Leonilson está falando no tempo presente, mas fletando com o Nírico, né? Ele está meio sonhando e tal, descrevendo coisas, desenhos dele que vão entrando. É um filme lindo, é muito impressionante. Eu acho que é um bom exemplo para a gente pensar no poder que o documentário tem de investigar as coisas, né? Que é isso que eu te falei, que é intrínseca, desde o dos filmórios para lá. Investigar, investiga. Então, é uma ferramenta de investigação, né? Mas investigação, aí numa perspectiva mais fenomenológica, né? Quer dizer, precisa do sujeito que está ali por trás da câmera, por trás da filmagem, por trás do projeto. Sempre é um ponto de vista, né? Sempre é um ponto de vista. Mas eu tenho um fascínio por isso, por essa... É, o que você colocou, uma ideia interessante na cabeça. Se trata aí da expansão do propósito último do documentário, que é a investigação. Eu quero te fazer uma última questão. Vamos lá. Vamos aproveitar. Olha só. O meu grupo de pesquisa, Transobjeto, está trabalhando este ano. Cada ano a gente tem um tema. O ano passado foi blockchain, e este ano é deepfake. Olha, é outro assunto para a gente. Você vê que a gente poderia pensar o deepfake, você que trabalha com vídeo, como uma espécie de pretenso documentário que mente. É. Ele se pretende verdadeiro. Uhum. É. O que você acha? Eu acho interessante, porque, primeiro, o deepfake tem toda essa força. tudo isso que eu estou falando acho que se conecta muito a essa coisa do deepfake. E é interessante, quando a gente pensa em documentário, a gente assiste um documentário, muitas vezes a gente fica sabendo mais sobre aquele que faz o documentário do que sobre o documentário em si. Quer dizer, o que revela para a gente um deepfake não é, talvez, se a gente ficar naquela naquela busca incansável, se é verdade, é mentira, se o cara falou aquilo, não falou aquilo, se é manipulado, manipulado, é sempre pensar no realizador. Quem fez aquilo quer o quê? Quem fez aquilo está... Quais são as intenções do realizador? Então, nesse sentido, o documentário funciona como um... O documentário com deepfake ou o que for, sei lá, ele funciona como uma espécie de espelho. Ele mostra o sujeito que realiza. porque ali na obra sempre vai ter esse enigma, cada vez pior, inclusive, de a gente ver coisas e não saber se será que foi verdade, se é que não é, se é que é real, se é que não é, e tanto de um estado. Agora, a gente cada vez vai saber mais sobre aquele que realiza, porque as intenções, no momento que você coloca, por exemplo, umas frases, sei lá, vamos imaginar um delírio aqui, frases racistas na boca do Barack Obama, por exemplo, algumas pessoas podem até querer investigar, será que aquilo ocorreu em algum momento, ficou absurdo e tal, mas no fundo, no fundo, o que a gente vai conhecer mais é sobre o racismo, e é sobre essa forma do racismo atuar produzindo de fake, sobre o sujeito racista que criou um filme daquele. Então, eu fico pensando muito nessas relações, eu fico pensando muito em deslocar um pouco esse eixo de investigação, sair um pouco do objeto, porque o objeto vai ficar cada vez e não é complexo para a gente chegar, a gente já está vendo umas coisas que são, é muito difícil mesmo você ficar caçando ali, tentando encontrar os vínculos com o real, os lhames do real e tal, é difícil, mas a gente pode se deslocar com relativa facilidade na direção do sujeito que realiza. O que a pessoa faz, o que a pessoa quer, qual é o interesse, quais são as motivações, talvez o mundo de agora em diante seja nesse sentido, a gente começar a olhar para os realizadores e nas suas intenções, mais do que nas obras, porque as obras ficam cada vez mais difíceis, a coisa de fake é complicada. É, é, as tecnologias não estão fazendo outra coisa, senão elas estão sendo capazes de penetrar naquilo que a realidade tem de mais complexo. complexo, é como a ciência, conforme ela avança, ela vai descobrindo e vai revelando que a realidade é muito mais complexa do que a gente imagina. É, pois é. Quero te agradecer, vamos ver se a gente tem perguntas, uns cinco, dez minutinhos. tá bom, vamos aí, estamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Alguém quer? Não? Então, tudo bem? Questão da Poliana. Ah, tem um, tá aqui, deixa eu pegar. É para você, você que é um. Ah, ótimo, ótimo. Aqui, a professora Poliana, você vê a produção documental pós-pandemia, será tudo via streaming? É, se a gente pensar, primeiro assim, é um pouco difícil a gente fazer esse tipo de, de, de prospecção aí de futuro, né? Porque a coisa é tão, é tão estável, tão incerta, mas a gente percebe que terão impactos, estão tendo impactos, né? E, nesse campo, é, o streaming, a exibição online, as redes como plataforma para se assistir audiovisual, elas, mais do que nunca, elas estão estabelecidas. Eu acho que elas vão ganhar esse espaço, sim, cada vez maior, cada vez maior. Várias mostras de cinema, né? Esse ano já estão sendo feitas, já foram feitas nesse sistema e tal. A gente cairia, talvez, numa outra discussão para pensar a experiência de ver na sua casa, no seu celular e ver numa sala de cinema, né? E perder essa coisa do coletivo, da troca que acontece naquela circunstância. São outras discussões, mas eu acho que a herança que a gente vai ter de todos esses processos da pandemia, ela já está começando a aparecer. Eu acho muito interessante essa coisa das lives e dessa coisa da, né? das pessoas se expondo e essa forma mais espontânea das coisas acontecerem, né? A gente fazer aqui um programa, se fosse um programa de TV, mas está mostrando a Casa da Lúcia, está mostrando a minha casa, né? A gente está aqui de forma mais descontraída, mas, ao mesmo tempo, trabalhando com conteúdos. Então, eu acho que esse é um dado novo aí que vai entrar. Eu acho que a gente vai, provavelmente, começar a ter alguns documentários. Aí é especulação total minha, né? Porque a gente vai ter alguns documentários que vão fazer uso de todo esse material, porque esse material tudo que a gente está fazendo aqui, inclusive essa nossa conversa aqui, vai ficar toda online. Então, eu fico pensando no pessoal se apropriando dessas conversas, dessas falas, dessas exposições e construindo alguma coisa em cima disso. Então, eu acho que isso é fato. Se já não está acontecendo, em breve vai começar a acontecer. Agora é o que dá para falar também. Eu vou pegar a dica da pergunta da Poliana. Antes da gente entrar aqui, não é, na live, você estava falando que estava querendo escrever o livro. É. O que você está pensando sobre essa experiência da... É mais do ponto de vista da prática profissional, de professor? Ou ela extrapola isso? É, Lúcia, eu acho que nós, professores, nós todos aqui, estamos vivendo uma experiência muito inusitada, muito diferente, que fez com que a gente estivesse e está tendo de aprender muito e reavaliar muita coisa. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Um livro que seria, não um livro para teorizar, não um livro sobre pedagogia, pedagogia remota, já deve ter até algum livro com esse nome saindo por aí, né? Pedagogia em ambiente remoto e tal. Não, muito, mas um mais de fato mesmo, né? De experiência, uma forma da gente documentar, da gente registrar um pouco essa nossa experiência, porque a gente está batendo do pressuposto que isso tudo vai acabar no momento que chegar a vacina, né? Nós vamos todos retomar nossas vidas, né? Com todas as transformações, nós vamos retomar. Então, fico pensando no livro que documenta e registra um pouco isso, né? Porque é muito peculiar, né? Essa experiência cotidiana, cotidiana de ensino, principalmente, né? Eu tenho 20 anos de ensino, né? Então, nesses 20 anos é a grande mudança que eu estou tendo agora. a gente tem que reavaliar, reavaliar um monte de coisas, a relação com os alunos, né? No fundo, o que faz sentido, o que não faz, né? Conteúdos que a gente trabalhava num formato, um trabalho em outro, coisas que começam a funcionar, inclusive, em ambientes como esse, em ambientes remotos. Quer ver uma coisa curiosa que eu estou tendo experiência, estou ficando muito... Eu oriento TCCs há muito tempo. Eu oriento no Multimeiras, eu orientava em outras faculdades também. e os trabalhos de conclusão de curso, né? Sempre tem aquele momento de discussão do texto, do trabalho, como é que vai ser escrito, a redação e tudo mais. Você sabe que fazer o texto está sendo uma experiência boa de fazer o texto assim, nesse ambiente remoto? Porque o foco meu, o co-orientando, vai na direção do texto. A gente abre o texto e ele escreve, aí eu dou uma lida e ele reescreve, ele reescreve na minha frente, né? Acho que literalmente... E isso é uma coisa que funciona, porque no ambiente convencional, no ambiente, digamos, presencial, você lê o texto, marca, daí ele pega o texto para corrigir depois e te manda em uma outra oportunidade. Ali não. Então, a convergência na direção do texto, para quem trabalha com orientação do TCC e tal, foi uma experiência positiva para mim. Essa foi positiva. Agora, as negativas também são várias, né? Aquelas coisas que não funcionam. São ruins. Ah, é? Então vai. Só que contou uma positiva para a gente poder meio encerrar de forma mais otimista a nossa conversa. Mas é isso mesmo. É complicado. Tem mais alguma pergunta, de ser útil? Tem. Mariane, a intenção dos agros recursos da realidade aumentada. A minha orientação é de doutorado. Então, Mariane, isso é tudo muito especulativo, né? Não sei como é que seria isso em sala de cinema. Essas experiências, é interessante para a gente falar um pouco delas, elas são muito experiências autônomas, né? São experiências individuais. Aí tem o uso de óculos e tal. Nesse sentido, tem uma diferença, né? A experiência coletiva de audiência, ela fica inibida. Então, a experiência... Então, aí a coisa da sala de cinema já complica um pouco, né? Não sei que a gente fizesse aqueles cinemas que, na verdade, não é sala de cinema, são cabines individuais, coisas assim. Mas é uma outra experiência. É uma outra experiência. E eu também não gosto de fazer juízo de valor se ela é melhor ou pior. Eu digo que é uma outra experiência. Mas eu acho que a ideia de sala de cinema para esse tipo de formato não funcionaria muito, não. Ela precisaria ser repensada. E eu não pensei ainda nela, não. Estou aqui dizendo para o Luiz Felipe mais uma pergunta. A utilização... Exatamente. O Wagner colocou. É isso, Wagner. Então, isso você vai ter que rever, né? Rever. O crítico de cinema, o André Bazin, dizia que a tela de cinema é uma tela naturalmente centrífuga. Ou seja, é uma tela que ela quer expandir, ela quer sair para os lados. Então, quando você enquadra, aquilo que está fora do quadro fica quase que pedindo para entrar no quadro. Você assiste alguma coisa atrás e tal. Se a gente pensar para o jornalismo, a gente vai ter uma situação... Caiu outra vez. Que pena. Será que eu consigo complementar? É, o jornalismo, ele trabalha com essa ideia da fidelidade. Justamente essa ideia que a gente está querendo aqui romper. Eu nem entrei com o discurso semiótico. Mas, semióticamente, essa ideia da fidelidade, ela é ilusória. Toda realidade, ela é representada. Ela é representada, quer dizer, ela é mediada e toda mediação ela é parcial. Essa ideia do enquadramento, ela é muito significativa em relação a isso. O que o Marcelo estava dizendo, de fato, desde a fotografia, depois cinema... Voltei de novo. Tá bom. Eu estava aqui dando meus palpites, Marcelo. Mas fala. É, eu não consigo, porque sou uma semioticista de plantão, eu não consigo, não é, entrar nessa onda ilusória de que qualquer representação da realidade possa ser fiel. Então, volto outra vez a flússia. Ao mesmo tempo que a imagem pode funcionar como uma janela, ela é, ao mesmo tempo, um biombo. Que, aliás, está na... o flússia, o flússia, ele está, de uma certa forma, lembrando a teoria da verdade do Heidegger. A verdade, isso que a gente chama de representação, ela não consegue evitar o lusco flússia. Mas complementa o que você tinha a dizer para a gente. Eu estava pensando sobre as coisas do jornalismo, essa questão que foi colocada pelo Wagner, que é, assim, eu não vi experiências feitas usando essa tecnologia, mas eu fico pensando no quanto que ela faz a gente reavaliar as coisas mesmo, no quanto que ela vai fazer reavaliar. Mas a gente só vai reavaliar no momento que, primeiro, se reconhecer o poder do enquadramento, o enquadramento como um recorte, o recorte severo, um recorte que exclui, que separa, mais do que isso, o enquadramento organiza esse mundo para o espectador. Então, a gente está falando de um sistema que ele organiza de um outro jeito, porque também você vai decidir onde essa câmera vai estar. Então, no momento que você decide essa câmera, você deixa aberto para que ele faça a sua composição. Então, a gente vê que coisa curiosa, a gente, cada vez mais, vai cair em um terreno de grande incerteza e a gente vai precisar ter pilares muito consistentes, pilares conceituais muito consistentes para avaliar essas coisas. É um pouco o que a gente estava falando do fake news agora. O fake news, o fake news, desculpa, o deep fake. Deep fake. É a mesma coisa. Porque o deep fake, a gente, cada vez, vai chegar, o momento já chega. O momento que você não tem, você não consegue mais dizer se aquilo é ou não é e tal. o que vai sustentar qualquer argumentação do deep fake? Não é o que está na imagem, é o que está fora da imagem. É quem está assistindo, é o realizador, é o ponto de vista e principalmente o que você quer com aquilo. Talvez o jornalismo também vai ter que repensar muita coisa a partir do momento que essas coisas estiverem implementadas, se é que elas vão estar também e tal, porque elas exigem a reavaliação de muita coisa. fazer um comentário para a gente terminar. Isso que você está colocando de reavaliação. Antes de começar a pandemia, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a maneira como parei com a pandemia, entrei em outra, pede para escrever isso, pede para fazer uma live aqui ou ali, enfim, apesar de a gente estar aqui dentro de casa, a vida ficou um pouco mais fragmentada. É impressionante. Bom, mas eu estava fazendo essa pesquisa e fiquei muito impressionada por a tecnologia da realidade aumentada e da realidade virtual, ela está ficando cada vez mais próxima no sentido, quer dizer, todo aquele peso, toda aquela instrumentalidade, isso está ficando muito simples. E eu cheguei a escrever um... Conforme eu fui fazendo a pesquisa, cheguei a escrever um blog bem pequenininho e terminou assim. Daqui a muito pouco tempo, muito pouco tempo, a realidade aumentada, ela vai começar a se miscuir naquilo que a gente chama de realidade visível. Vai chegar um momento em que nós não vamos mais ser capazes de diferenciar aquilo que a gente chamaria de físico e aquilo que é realidade aumentada, misturada. Então, o que que isso vai exigir de nós, e é isso que você está colocando, é toda uma reavaliação daquilo que a gente costumava chamar de realidade. Sim. Queria muito agradecer, agradecer aqueles que estiveram aqui presentes conosco, e foi um enorme prazer, começamos bem com esse ciclo das imagens desplandidas. Ah, eu adorei, adorei, adorei estar aqui contigo, Lúcia, estar aqui no Tide, estar aqui com vocês, uma experiência incrível pra mim, e eu fico muito feliz, assim, sabe, de poder compartilhar e conversar com as pessoas, tá, muito obrigado. Até uma próxima. Até, até a próxima. Tchau. Um beijo pra todos. Tchau, um beijo, tchau, gente, até mais.